Muito legal. Queria uma salva de palmas para os convidados. Hoje Mel Macher e Cris Paiva que estão no camarim. Duas mulheres fazendo um show na mesma noite. Curitiba, pela primeira vez nesse palco. Muito legal, né? Eu fiquei muito feliz mesmo que elas aceitaram. Espero as meninas chegarem desse assovio. E elas estão de TPM junto, que foi ótimo para mim também. Porque eu sabia que já convivi com o diabo. Agora dois. Não, mas eu falo isso. Só que eu fico pensando às vezes que eu sempre ouço. Minha mãe era o satanás. Quando ela estava menstruada, meu Deus do céu. Eu juro para vocês. Eu juro assim. Várias vezes eu pensei em fugir de casa, bem na época da menstruação da minha mãe. Porque minha mãe é aquela pessoa que quando ela transforma assim no diabo, né? Ela vira mesmo. Fala, bom dia, bom dia, porque eu não preciso nascer. Ela fala uns bagulho assim para nós. Que machuca. Ela fala, mas eu estou menstruada. Mas você não precisa falar isso para nós. Você foi adotada. Eu falo, mas o que aconteceu? Só que eu ficava pensando sempre nisso e eu cheguei à conclusão que é a seguinte. Que eu queria passar para frente. Principalmente para os homens. Que se eu sangrasse uma semana por mês, todos os meses da minha vida, eu ia virar o demônio todos os meses também. Ia falar, bom dia, bom dia, seu cu, filha de uma puta. Ó, as meninas que estão aqui estão aplaudindo e estão sangrando. Ó a vida delas. E aqui embaixo tá... É verdade. Tchá, 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 tchá. Não, as meninas vieram e falam, bom dia, amor. Fala, bom dia, seu cu. Eu tô com uma palmeira de um tênis na minha calcinha, ó, filho da puta. Você tá brava? Fala, lógico, eu tô com o Vicky Vaporuba enfirado aqui. Ó essa corda. Eu ando, tem uma corda saindo. Eu sou... Tô me sentindo o údio do Toy Story que você vai puxar. Não, a vida da mulher é desgraçada. As meninas fazem as coisas trabalhando. Você, homem, já parou para pensar que as meninas fazem as coisas trabalhando? Elas fazem as coisas sangrando. Elas vão trabalhar. Sangrando. Elas tão sangrando assim, ó. Sangue, sangue, sangue. Elas vão sangrando. Homens, vocês iriam trabalhar com a rola sangrando? Você iria trabalhar com a rola sangrando? Iria? Lógico que não, né? Não, elas vão. Elas falam, eu coloco um bandeidão aqui. E vão, elas vão mesmo. Era só ligar pro chefe e falar, chefe, eu não vou hoje. Fala, por quê? Fala, porque eu tô sangrando, filho da puta. Fala, tá bom. Vocês fazem as coisas. Tudo bem que hoje o Modis, ele é... É o quê? Sou buceta raiz, caralho. Vai se fuder. Aqui é buceta com pelo, não vem cá. Vocês me respeitam. Primeira punheta que eu bati foi uma buceta peluda demais. Que eu não sei, até hoje talvez era um suvaco e eu não sei. Não, porque eu vejo um cara assim, meu pau fica duro e fala, é buceta. Não, não, é suvaco, é suvaco, fica de boa. Ah, não. Não, a vida é muito fácil hoje. Oh, eu sou da época que é buceta, né? Eu lembro a primeira vez que eu te peguei uma buceta. Sabe qual que foram as palavras? Foi... Que bola de pelo. Foi isso, a primeira palavra. Não, vejo esse moleque de 17, 18 anos batendo punheta hoje em dia. Eu falo, quando eu cheguei aqui, tudo isso era um marco. Está entendendo o quê? Está muito fácil. Está muito fácil a vida hoje. Não tem que desbravar, achar uma vulva perdida na selva. Hoje em dia é muito mais fácil achar o ponto gelo com o Waze. Tudo dizinho. O que foi se antigamente encontravam umas crianças da Malásia perdidas, na caverna. Falávamos de modos. É modos de dizer. O AB, né, que fala o B-O, né, que o... Ué, B-O, é muito melhor o nome B-O. Se está naqueles dias, fala, vamos sair, fala, ih, B-O. Aliás, o AB vende por tamanho? Vende por tamanho, mulheres? Sério? Ah, é muito escroto isso. Vende por tamanho? Você vai, me fala, me vê um GG, fala, um bucetudo. Quer um calço? Coloca esse calço aqui na buceta também. Quer levar um balde. Pô, mas você para pra pensar como a vida da mulher é difícil, que antigamente não era esse negócio que é um negócio, na calcinha, que é pequenininho, que é imperceptível. Era um bagulho que era do tamanho do travesseiro da NASA, assim, que a mina ia trabalhar parecendo um cadeirudo. Todo mundo sabia que desceu pra ela. Para pra pensar na sua tataravó, que ela chegava pra trabalhar assim, todo mundo sabia. Dona Vera desceu pra você, ela falou, lógico que não, não era aquela cordinha do AB, era um negócio assim, que dava pra laçar um boi da buceta da mina. Não, eu seria uma péssima mulher. Metade dos homens, 90% dos homens, 99% dos homens, só o Pablo Vitário, que é uma boa mulher. O resto, não, se eu fosse mulher, eu ia ficar em cima de um balde uma semana, assim, falar, foda-se, vai viver sua vida. Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Imagina, eu descer pra mim e falo, meu Deus, que... Nossa. Três dias depois, eu falo, gente, já passou isso daqui? Não. Não, é uma vida muito desgraçada. É muito... A amiga minha veio falar, sabe que quando eu tô menstruado, eu fico com mais tesão? Você afasta de mim, seu monstro. Tá sangrando e quer transar. Tipo, eu falo quando eu tomo uma facada, eu quero um boquete. Como é que eu vou transar com uma pessoa que tá sangrando? Que eu não posso ver sangue, eu desmaio, aí eu coloco meu pau, tiro, tá sangrando, eu desmaio em cima da pessoa. É muito difícil a vida das mulheres. Se de uma mina da plateia gritou, você tem que ver quando a gente espirra. Eu falei, não. Deus não ia fazer isso. É sério? Não, mas não pode atacar rinite. Nossa, que vida desgraçada. Que a mina aqui, ó. Para pra pensar na vida da moeca, ela tá aqui, sentada no sofá, assim, ó. De boa. Tranques. Do nada faz... Aham. Aham. O cara vem da coisa e fala, o que tá acontecendo? Ela faz... Tchum. Ó, bem pela sala. Cheio de sangue. Nossa, que vida desgraçada. É. As minas. Gosto muito das mulheres, mas agradeço a Deus todos os dias por ser homem. Eu juro, eu acordo e falo, cadê meu pau? Uh, graças a Deus. Não, eu gosto muito de buceta, mas não queria ter um. É tipo o filho, eu gosto dos outros. Não, que deve ser muito bom ter buceta. Deve ter vantagem de ter buceta. Mas deve dar um trabalho do carai, né? Não é não, mulheres? É bom, mas... É tipo o Peugeot, né? É bom, mas a manutenção é que fode. Quem tem Peugeot, eu falo, porra, é verdade, meu amor. Pra encontrar o Aerofólio, puta que pariu.